Boa noite, gente. Bem-vindos. Vocês que chegaram aqui para o nosso último estudo da série Antes Que Ele Venha. Foram nove. Esse é o nono, o último estudo. E o Michelson vai fazer aí uma recapitulação dos estudos que passaram e vamos estudar o tema de hoje, que é muito lindo, tenho certeza. E agradeço o Michelson imensamente que pausou aí outros estudos para estar com a gente nesse período. E Deus o abençoe, o capacite de sabedoria sempre para você, tá bom, Michelson? Muito obrigada. Eu vou orar então para a gente começar, tá bom? Querido e bom paizinho, obrigado, Senhor, porque estamos aqui com a Bíblia aberta para estudarmos a Tua Palavra. Que o Senhor esteja conosco, que o Senhor oriente o Michelson, o conduza nesse estudo, esteja também com as pessoas que forem receber este estudo, Pai querido. Abençoe-os de forma especial, que Teu Espírito Santo esteja, Senhor, conduzindo a vida de cada uma delas, Pai querido. Esteja conosco nessa noite, neste dia que se segue, e que o Teu Espírito Santo esteja presente aqui conosco agora. É o que eu te peço e agradeço em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Simone, eu também agradeço o convite que você me estendeu, é um prazer sempre, um privilégio poder falar da Palavra de Deus, poder compartilhar e trocar ideias sobre a Palavra de Deus. Eu espero que essa série de nove temas, estamos encerrando aqui com o nono tema, tenha sido uma benção na vida do grupo lá do He Comes, e também das pessoas que estão assistindo as gravações, tanto no canal do He Comes, quanto no meu canal também no YouTube. E eu estendo já também meu abraço a esses que estiveram conosco. nós começaremos uma nova série em breve também, depois eu vou informar aí nas redes sociais como é que vai ser isso, né? Mas eu me coloco à disposição ali do pessoal do He Comes, pra quando precisarem de algum estudo específico, alguma coisa assim, estou ali, né? Também faço parte do grupo. Convido você também a se inscrever lá no canal, né? He Comes, no Telegram, pra acompanhar ali as discussões que são feitas, os materiais que são compartilhados. Jesus é um grupo muito abençoado, de pessoas que têm um único propósito, que é conhecer mais a Deus, eu digo assim, conhecer mais a Palavra de Deus e o Deus da Palavra. E com certeza isso é o melhor empreendimento que a gente pode fazer neste mundo, nesta vida, né? Conhecer cada vez mais a Palavra de Deus. A nossa série teve um título diferente, né? Antes que ele venha, justamente porque nós sabemos que Jesus voltará, nós temos evidências mais do que suficientes, sinais no mundo físico, no mundo social, profecias que já se cumpriram e estão em cumprimento, que com certeza deixam as pessoas, se não conhecem a Deus, deixam as pessoas preocupadas, porque alguma coisa está acontecendo com este mundo, né? E nós que conhecemos a Palavra de Deus, sabemos que isso é indicativo da brevidade da volta de Jesus. Só que não basta saber que Jesus voltará, nós temos que saber o que fazer para estar prontos para a volta de Jesus. E foi essa a proposta dessa mini série. Mini porque foram só nove temas. Com certeza poderíamos aprofundar muitas coisas, né? E desdobrá-las em outros e outros temas. Mas eu creio que esses nove foram suficientes para quem sabe atiçar a vontade, né? Dos nossos amigos para continuarem estudando a Palavra de Deus. E eu creio que seja assim, o básico do básico que se deve saber para se preparar para a volta de Jesus, para que as pessoas se preparem para a volta de Jesus. Recapitulando, o primeiro tema teve como título um milagre em forma de livro. E nós estudamos, então, na Bíblia, o que é a Bíblia? Qual é a credencial que a Bíblia tem? Qual é o nível de confiabilidade que ela tem? E eu entendo que você percebeu que é total, né? A Palavra de Deus é confiável, do ponto de vista histórico, arqueológico, científico, transformador de vidas. E não tem como fazer um estudo bíblico sem primeiro ter certeza de que o livro-texto é confiável. E o primeiro estudo foi isso aí. Se você perdeu, é só ir aos dois canais, né? No meu canal eu coloquei com uma playlist, estudo bíblico ou curso bíblico Recames. E também no canal, no YouTube do Recames, você encontra esses estudos aí. Então, o primeiro estudo foi um milagre em forma de livro. Eu entendo que a Bíblia realmente é um milagre. É a Palavra de Deus em linguagem humana. O tema dois teve como título A Queda dos Anjos. E nós estudamos, então, a origem do mal no universo. Nós entendemos que esse conflito cósmico entre o bem e o mal não foi da vontade de Deus, mas ele apenas mostra que os seres criados são livres, dotados de livre escolha, livre abítrio. E, infelizmente, um desses seres aí, um grande exaltado anjo acabou se rebelando contra Deus. É um mistério da iniquidade, como diz Paulo, mas explica, né? A origem do mal num universo criado por Deus para ser bom, para ser de paz, de amor, como um dia voltará a ser, né? Então, o tema dois foi esse aí. A guerra dos anjos, a batalha entre os anjos leais a Deus e os anjos maus e o início da maldade, do pecado no universo e na terra também, porque se transportou para cá esse conflito. Tema três, salvos de que e para que? E aí o tema foi, obviamente, a salvação. Por que temos que ser salvos? De que somos salvos? Como entender o assunto da queda moral de nossos primeiros pais, Adão e Eva? E por que que nós, aqui no século 21, precisamos também de salvação? Não adiantaria nada avançar nos estudos aqui sobre profecias, sobre doutrinas, sem antes entender que precisamos de Jesus como nosso salvador pessoal, sem antes entender que a graça de Deus está disponível a todo pecador, né? E o tema três, ele nos ajudou a entender essa verdade essencial na Bíblia. O tema quatro teve como título Jesus prometeu voltar. E aí sim, né? É a volta de Jesus, a segunda vinda de Cristo em glória e majestade, ele prometeu que voltará para nos buscar deste mundo perdido e depois de um tempo, mil anos, nós também vimos isso, ele vai recriar este planeta para voltar a ser o que era, é na sua condição edênica. Então a volta de Jesus, ela é afirmada em milhares de textos bíblicos. Alguém chegou a calcular aí mais de dois mil textos bíblicos que fazem referência direta ou indireta à volta de Jesus. Ele disse que voltará, anjos disseram que ele voltará como ele subiu para o céu, ou seja, fisicamente, visivelmente, entre as nuvens, né? Não vai ser nada invisível, secreto, nada disso. Inclusive, o próprio arrebatamento vai ser visível durante a volta de Cristo, né? Então foi um estudo bem interessante, vale a pena, se você não viu, revê-lo, até para não ser enganado, né? Por propostas aí que não correspondem àquilo que a Bíblia ensina. O tema cinco foi a eterna lei do Criador. Nós vimos, então, que Deus, em sua infinita bondade, criou uma espécie de cerquinha de proteção para nos proteger dentro dela das ciladas, dos caminhos perigosos, do pecado. Se nós obedecemos a lei de Deus, estaremos seguros. A lei não foi criada para tolher a liberdade de ninguém, para privar ninguém de ter felicidade, prazer, alegria, muito pelo contrário. Aquilo que nós fazemos em obediência a Deus são os prazeres lícitos, né? São as coisas que Deus permite e sempre são as melhores para a nossa vida. Então, a lei de Deus, assim como existem leis da biologia, da física, leis da astronomia, que por causa delas nós existimos, né? Porque elas garantem a segurança do universo, da realidade que nos rodeia, assim também as leis morais de Deus. Elas existem para o nosso bem, todas elas. E nós vimos que os dez mandamentos estão em vigência até hoje, né? Jesus disse que não veio para abolí-los, ele veio para cumprir a lei de Deus. Inclusive o quarto mandamento, que geralmente é o mais polêmico, porque a sociedade, a cultura de quase todos os países, né? Ela acabou indo em outra direção. Hoje a maioria absoluta da cristandade observa o domingo como dia sagrado, mas nós vimos na Bíblia que não houve nenhuma mudança nesse sentido. E Deus não autoriza essa mudança. O sábado permanece, sendo o memorial da criação e um indicador para aquele que guarda o sábado, de que ele reconhece Deus como seu Criador. E esse mandamento é tão permanente que a Bíblia deixa claro que ele foi guardado no Éden, foi guardado pelos patriarcas, pelos profetas, por Jesus, por Maria, mãe de Jesus, por Paulo, os discípulos, inclusive, como diz lá Isaías 66, ele será guardado na nova terra, já no mundo de novo sem pecado. Ele começa na realidade sem pecado e vai para uma realidade que não mais teremos o pecado aqui a nos atormentar neste mundo. Então o sábado é eterno, assim como a lei de Deus toda é eterna. Esse foi o quinto tema. O sexto, dicas do fabricante. E nós então estudamos o que a Bíblia ensina sobre estilo de vida. Sim, é o manual da vida. Então ela ensina também como termos saúde, não só espiritual, mas física, mental, emocional. E nós vimos os tais, os chamados oito remédios da natureza, né? E percebemos então que se colocarmos em prática essas recomendações de Deus na Bíblia, nos abstermos do que faz mal, como álcool, drogas, usarmos alimentos o mais natural possível, né? Alimentação mais natural possível, água, luz solar, exercício físico, repouso. Se nós colocarmos em prática esses remédios, nós teremos uma vida mais longa e melhor enquanto vivemos. Essa é a promessa de Deus, né? E funciona, continua funcionando, né? Dicas do fabricante. Deus nos criou e sabe como nós funcionamos direitinho. Então a Bíblia traz essas recomendações. Sétimo tema, o que é a morte? E vimos que na Bíblia, levando em conta o ensinamento bíblico, não precisamos ter desespero, desesperança quando a morte bate a porta, porque pra nós que cremos na palavra de Deus, a morte é apenas um intervalo. Ela é comparada na Bíblia ao sono, né? Um estado de inconsciência. Se a pessoa morre em Cristo, lembra desse estudo? Ela permanece inconsciente, como que não existindo mais, até a volta de Jesus. Jesus volta e devolve pra essa pessoa suas memórias, seu caráter, né? Recria, cria um corpo novo pra ela. Agora sim, será um corpo glorioso, imortal, incorruptível. E essa pessoa passa a viver, então, para sempre com os remidos e com Jesus. Os mortos, como nós vimos, não podem interferir no mundo dos vivos, porque, como eu disse, eles estão inconscientes. Quem faz isso tentando enganar as pessoas é Satanás, que se transforma em anjo de luz pra enganar até os escolhidos, como diz a Bíblia, né? Como diz Paulo lá aos coríntios. Então, mortos não voltam, os fenômenos que acontecem por aí são produzidos, operados por outros seres, não seres humanos mortos, ok? Nós somos uma alma, nefesh. Nós somos formados por pó da terra e fôlego de vida. A junção desses dois elementos, a bioquímica do corpo, né? Pó da terra é justamente isso. E fôlego de vida, que é essa energia que vem de Deus, o respirar mesmo, né? O que dá o alento ao nosso corpo. A junção desses dois elementos forma a alma. Nós somos uma alma, não temos uma alma. Esse é o ensino bíblico. Portanto, reencarnação também não existe, segundo a Bíblia. É um conceito que não deriva da palavra de Deus. Quando entendemos isso, nós entendemos também por que Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, né? Irmãos, eu não quero que vocês fiquem tristes como os demais que não têm esperança. É normal ficar triste, claro, porque é uma separação por algum tempo, não sabemos quanto tempo, né? É uma despedida. Há saudade. Eu disse que eu tenho saudade do meu pai, por exemplo, que faleceu faz quase três anos. Tenho saudade dos meus avós. Enfim, a saudade fica, mas a esperança também permanece. E ela é mais forte. E a gente sabe que haverá um reencontro. Como é bom ter essa fé, essa convicção. O tema 8, que foi o penúltimo, né? O anterior a este, foi sobre o dom de profecia. Deus ainda fala. E nós vimos na Bíblia que Deus foi tão bondoso com o seu povo ao longo da história, que ele sempre suscitou, despertou profetas, homens e mulheres, para trazerem mensagens de esperança, também de reprovação quando necessário, orientações, especialmente em momentos-chave da história, como, por exemplo, dilúvio, apostasia de Israel com o profeta Elias, quando do Êxodo, então ele usou Moisés. Mais adiante, vamos pular algumas etapas, né? Nós temos Daniel, Ezequiel, Jeremias, mas mais adiante temos João Batista, no Novo Testamento, preparando o caminho para o Senhor Jesus. Nós temos ali Paulo, João, em Pátimos, escrevendo o Apocalipse. E aí, será que Deus ficaria em silêncio? Não mais usaria seus profetas e profetizas para orientar seu povo, especialmente na hora mais difícil da história, quando faltasse pouquinho para a volta de Jesus? Parece que o padrão não é esse, né? O padrão é Deus realmente orientar seu povo. E nós vimos, inclusive, nesse estudo, que o dom profético permaneceria na igreja, entre outros dons, até o fim. E que, então, a própria Bíblia prevê a existência de falsos e verdadeiros profetas. E por isso é importante estudar esse assunto, para não sermos enganados. Ou para não cometermos um de dois erros. Um erro é desprezar tudo, achando que todos são falsos. O outro é aceitar todos, achando que todos são verdadeiros. Não. Jesus disse, cuidado com os falsos profetas. Haverá o verdadeiro, mas também haverá vários e muitos falsos profetas. Por isso, precisamos saber o que a Bíblia diz sobre esse assunto. E no tema 8, estudamos esse assunto. Como identificar um verdadeiro profeta. E nós ficamos muito felizes em saber que Deus utilizou uma moça, uma menina, que teve um ministério muito abençoado durante 80 anos, praticamente, 70 anos, dos 17 até os 87, Ellen White, lá no século XIX, começo do século XX, tendo escrito mensagens muito profundas, importantes, muito à frente de seu tempo, inclusive, e que levam as pessoas mais para perto da Bíblia e de Deus. Então, é um patrimônio literário fantástico, abençoado. Não é uma segunda Bíblia, como nós estudamos, mas é realmente um conteúdo que vale a pena ser lido, seguido e valorizado. Ok? E o tema de hoje, então, que tem um título até um pouquinho diferente, né? Quando é melhor morrer? Calma, você vai entender qual é a proposta desse estudo, né? Quando é melhor morrer? Depois de ter entendido todos esses assuntos, depois de termos passado, assim, ainda que rapidamente, apenas nove estudos, né? Por tantos temas importantes, qual seria, então, a nossa postura? O que deveríamos fazer diante de tanto conhecimento, diante de tanta revelação da parte de Deus? Esse é o estudo de hoje. E eu vou pedir que a Simone me ajude mais uma vez, lendo as passagens bíblicas, né? Começando por Efésios, capítulo 4, verso 5, que vai responder a seguinte pergunta. De acordo com a Bíblia Sagrada, quantas formas de batismo existem? Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Mas me diga uma coisa, existe só um Senhor adorado neste mundo? Existe uma só fé, uma só crença? Não. Há pessoas que adoram outros deuses, alguns não adoram nada, alguns adoram os astros, e por aí vai, né? Então, parece-me que existem outros senhores, com S minúsculo, é claro. Pés, crenças, existem várias. Batismos, também há vários tipos, né? Há aqueles que batizam bebês, há aqueles que batizam por aspersão, derramando água sobre a cabeça, há os que batizam por imersão, a pessoa ali num tanque, ou no mar, ou num rio, né? Imersão nas águas. Então, há vários tipos de batismos. O que Paulo quer dizer com esse texto de Efésios, então? Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Verdadeiros. Essa é a resposta, né? Há um só Senhor, verdadeiro. Os outros são imitações baratas, né? Há uma só fé, verdadeira, a da palavra de Deus, e há um só batismo, verdadeiro. Os demais são contrafações. Ora, mas qual é o verdadeiro? Já chegaremos lá, tá bom? Mas que fique claro, então, que há um só batismo, o bíblico. Esse que deve ser almejado por quem não participou ainda do batismo, né? Do batismo bíblico. Agora, Simone, Romano 6, 3 e 4, em que três partes do sacrifício e da missão de Jesus o batizado demonstra sua fé? Quando a pessoa, ela pede o batismo, ela está demonstrando sua fé em que partes do ministério de Jesus. Olha que texto bonito esse. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Bonito, né? Quer dizer, a pessoa demonstra sua fé na vida, na morte e na ressurreição de Jesus. Porque o batismo, na verdade, ele simboliza exatamente isso. A Simone vai ler agora, no mesmo capítulo aí, Romano 6, nos versos 10 e 12, para deixar bem claro que o batismo representa realmente, tem o simbolismo, né? Que tem relação com a morte e ressurreição de Jesus. Leu o 12 também, né? Esse foi o 12, é, esse último. Então, vejam, é como se a pessoa fosse sepultada em vida. Seria complicado batizar alguém na terra, né? Porque daí a pessoa morre mesmo. Então, Deus, ele institui... Ou ele adapta até, né? Uma cerimônia que também os judeus praticavam, que tinha que ver com purificação, com perdão, né? E aí o batismo por imersão, ele é instituído nesse sentido, que a pessoa é como que sepultada num túmulo de água, ali morre o velho homem, a velha mulher. E dali ressurge uma nova criatura. É um significado muito profundo. Na verdade, juntamente com o casamento, né? E outras cerimônias cristãs, o batismo é uma das mais lindas cerimônias, porque ela expressa justamente esse desejo da pessoa de chega do passado, chega da velha vida, que fique tudo isso nas águas, simbolicamente falando. Porque daqui pra frente, agora, eu quero ser um novo ser. Ressuscitado com Cristo. Esse é o simbolismo. E por isso o batismo bíblico, nós veremos mais passagens ainda, né? Ele é feito e praticado por imersão. Porque é como se fosse um túmulo de água no qual a pessoa é sepultada pra dali renascer uma nova criatura, ok? Agora, Galatas 3, 27, de acordo também com Paulo, o que acontece ao sermos batizados em Jesus Cristo? Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Interessante, né? Porque meio que compara Jesus a uma vestimenta, né? Você é revestido por Cristo quando é batizado nele. Ou seja, dali pra frente, a sua vida vai ser de tamanho intimidade com Jesus, que ele vai ser comparado quase que a uma roupa mesmo. É algo que fica sempre perto de você, coladinho em você, né? Então, pense assim, você agora é revestido por Cristo. Claro que é uma metáfora, né? Jesus não é uma roupa, também não é um pão, também não é um cordeiro, literalmente, né? Mas a comparação é bem interessante. A gente recebe uma espécie de armadura, né? Lá em Efésios, Paulo vai chamar isso de armadura de Cristo, ou do cristão, né? Você é protegido, você passa a andar com Jesus todos os dias. Percebe? O batismo não é apenas um banho, um tanque, ou num mar, ou num rio. O batismo representa uma vida agora diferente dali pra frente, ou seja, uma vida de comunhão íntima com Jesus. Esse é o significado. Mateus 28, 19 e 20, que é a grande comissão que Jesus deixou pros discípulos, né? A ordem que ele deu missionária pra eles. Quantas coisas das que Jesus ordenou devem ser ensinadas e praticadas pelos que são batizados? E de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Que texto lindo, né, Simone? Lindo. Nossa, esse texto é muito bonito. A promessa, né? Eu estarei com vocês todos os dias até o fim. Até a volta de Cristo, até o fim do mundo, até a consumação dos séculos. Veja a ordem de Jesus, né? Vão por todo mundo, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando as pessoas a guardarem todas as coisas que eu tenho ensinado. Isso é discipulado. Não basta... Na verdade, nem deveria ser assim, né? Batismo por emocionalismo apenas. A pessoa vai à igreja, fica emocionada. Ah, eu quero ser batizado. Ele nem entende muito bem o que está fazendo. É como assinar um contrato sem saber o que dizem as cláusulas. É como casar com quem você não namorou, você não conheceu, você não teve diálogo, comunicação. O batismo é a culminação de um processo. E o processo tem que ver com o ensino. Então, a pessoa é batizada, tendo sido discipulada. E claro que o discipulado continua, né? Porque o aprendizado continua para sempre também. Mas o mínimo necessário para ser batizada, a pessoa tem que receber. Por isso que nós, os adventistas, temos esse... Eu creio que um bom hábito, né? Até porque eu sou resultado disso também. Eu fui evangelizado por meio de estudo bíblico. Louvo a Deus por isso. Nós temos esse bom hábito de, primeiro, mostrar que contrato é esse. Mostrar quem é o Jesus com quem a pessoa vai viver depois. Mas é namorar antes de casar. Esse é o princípio, né? Então, o ensino da palavra é necessário. Alguns, talvez, pensem assim, mas no tempo de Jesus, naqueles tempos bíblicos, né? Houve momentos em que os discípulos pregaram o evangelho e as pessoas foram batizadas imediatamente. Por que que hoje leva um tempo? É um processo? É fácil de entender. As pessoas que foram batizadas, por exemplo, naquela pregação de Atos, capítulo 2, quando os discípulos falaram línguas estrangeiras sem tê-las conhecido. Foi um milagre de Deus, né? E ali, três mil pessoas foram batizadas, graças ao sermão de Pedro. Por quê? Eram judeus. Eram pessoas que já conheciam a palavra, pelo menos o Antigo Testamento, e as grandes verdades bíblicas. Já sabiam sobre o estilo de vida correto que uma pessoa tem que ter. Já conheciam as escrituras, os profetas, as profecias. Faltava só o quê para aquelas pessoas? Receber, aceitar o Messias, Jesus Cristo. Uma vez que elas aceitaram o Messias, elas poderão ser batizadas. Agora, ao longo de todo um processo de paganização do cristianismo, ao longo dos séculos e séculos que se passaram, né? Com o afastamento das religiões, da palavra de Deus, hoje as pessoas guardam outros dias que não são os da Bíblia. O judeu já guardava o sábado. As pessoas comem várias coisas que Deus não aprova. As pessoas não têm noção do que é o santuário onde Jesus intercede. Ou seja, muita gente que se diz cristã, e eu não duvido que sejam, porque amam a Cristo, amam a Deus, mas acabaram sendo resultado desse processo de paganização ao longo de toda a história. E perderam os referenciais bíblicos. Muita gente hoje segue mais tradições, às vezes até sem saber, do que a palavra de Deus. Então, acaba acontecendo de que, nos tempos atuais, precisamos ensinar mais, precisamos estudar mais a Bíblia, para que a pessoa volte às raízes bíblicas, e então ela entenda o que Deus espera dela. Por isso que, hoje, é preciso, muitas vezes, dedicar mais tempo a ensinar a Bíblia, do que naqueles tempos em que eles já conheciam a Bíblia, ok? Mas, enfim, resumindo, Deus espera que as pessoas sejam ensinadas devidamente, que elas possam tomar a decisão de ser batizadas conscientemente, sabendo o que estão fazendo, sabendo em que estão crendo. Esse é o ponto importante, né? Agora, se Jesus é o nosso modelo, e ele é, Jesus foi batizado? E se foi, que interessante, porque ele nem precisaria, né? Jesus não tinha pecado, e o batismo, na Bíblia, é para a remissão dos pecados. Vamos ver o que aconteceu com Jesus? Mateus capítulo 3, versos 13 a 17. Tenta agora se transportar para aquele tempo, imaginar a cena. João Batista está ali, dentro do rio, fazendo os seus batismos, né? Por isso que ele é chamado Batista, né? Porque ele batizava, e geralmente onde havia muitas águas, porque as pessoas iam, as multidões iam lá para ser batizadas por João Batista, né? Então, tente imaginar a cena, aquelas pessoas ali sendo batizadas, entregando o coração para Deus, e de repente aparece alguém muito especial naquela cena. Olha o que acontece. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, Este é o meu Filho amado em quem me compraso. Simone, se Jesus não tinha pecado, não precisava ser batizado, por que ele foi batizado? Para nos dar o exemplo, né? Hã? Para nos dar o exemplo. Exatamente, ele fala, Importa cumprir toda a justiça, ou seja, fazer o que é certo. Dar o exemplo. Então, Jesus, não precisando ser... Aliás, o próprio João Batista se espantou, né? Senhor, eu é que devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? João, vamos fazer o que é correto, né? Vamos dar aí o exemplo para as pessoas que virão depois. Então, o batismo de Jesus é para nos dar o exemplo do que fazer. Note que interessante. Então, vamos analisar aqui a cena e como foi o batismo dele. Ele foi batizado adulto, ok? Então, nós entendemos que o modelo é esse, uma pessoa que tem a consciência do que crer. Outra coisa, ele chegou até o Rio Jordão para ser batizado, e entrou na água, porque é dito no texto que ele saiu da água. Então, não pode ter sido apenas um batismo com aspersão. Ele foi mergulhado na água, né? E a grande prova disso é que eles saíram os dois da água, né? Entraram no rio para que Jesus fosse batizado. Tem outro batismo descrito na Bíblia, lá em Atos dos Apóstolos, que nos ajuda a ver também como é o batismo bíblico, né? Atos capítulo 8, verso 38. Só para contextualizar aqui a história, e que é muito bonita também, né? Começa triste, mas depois fica linda. Um funcionário da rainha Candace, lá da Etiópia, portanto, ele viajou muitos quilômetros desde a África para estar em Jerusalém, para ter contato com o Deus dos hebreus. O curioso é que esse homem, esse alto funcionário, eunuco da rainha, ele tinha com ele na carroça, na carruagem, uma bíblia, ou pelo menos um, alguns rolos, talvez. Um rolo ele tinha, porque ele estava lendo isso. E pelo que o contexto indica, provavelmente fosse o livro de Isaías, ok? Ele, portanto, tinha algum conhecimento do Deus de Israel, mas acontece que quando ele chega a Jerusalém, ele encontra portas fechadas, porque, infelizmente, o povo daquele tempo acabou entendendo errado os planos de Deus. acabaram se fechando. Acabaram tentando colocar Deus numa caixinha só para eles. E não era isso que Deus queria para o povo de Israel. Deus queria usar esse povo para ser um exemplo ao mundo e atrair todos para a verdade da palavra de Deus. Bem, o eunuco está voltando para casa agora triste, porque ele foi rejeitado. E quando ele está ali, na sua carruagem, voltando para a sua terra, Filipe, o apóstolo de Cristo, aparece ali. O Espírito Santo o leva até aquele local. E ele, acompanhando ali a carroça, do lado dela, pergunta, você está entendendo o que está lendo aí? O eunuco diz, como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Olha, deixa, né? Você falar isso para um missionário, é tudo o que ele quer ouvir. Tudo o que ele quer ouvir. Exatamente, né? Então, olha, posso entrar na sua carroça? Então, imagina a cena, né? E aí, Filipe entra ali, começa a dar um estudo bíblico para o eunuco, que já conhecia bastante da Bíblia, tá, gente? Repito, ele andava com a Bíblia nas suas viagens longas, lendo aquilo que ele tinha acesso. Simone, eu chego a pensar, aqui é uma especulação minha, tá? Mas eu chego a pensar que esse eunuco aí da Etiópia seja alguém que tenha recebido a mensagem bíblica por meio de quem? Da rainha de Sabá. Por quê? Porque a rainha de Sabá, no Antigo Testamento, era daquela região ali, foi até Jerusalém para ver o que falavam sobre Salomão, o povo de Deus. Foi um momento muito especial, porque ali, infelizmente, foram poucas as vezes que aconteceu isso, mas naquele momento, era o plano de Deus se cumprindo. As nações em volta, vendo a prosperidade, a felicidade, a saúde daquele povo de Israel, queriam saber qual era a diferença, o que eles têm de especial. E quando essa rainha de Sabá vai para lá, passa um tempo para o Salomão, ela volta maravilhada. E eu chego a pensar que voltou até convertida, talvez. O interessante é que, com o tempo, essa mensagem, a gente pode entender que ela foi se espalhando ali por aquela região da África. Tanto é que, na nossa era já, foram descobertas tribos africanas que guardavam o sábado. Não sei quantos sabiam disso. É interessante demais esse detalhe. E, no tempo de Jesus, vai esse funcionário, também da região da Etiópia, para Jerusalém, conhecendo a mensagem bíblica. Como pode isso? Eu, repito, eu estou aqui imaginando, mas eu acho que tem uma boa base para imaginar isso. Eu imagino que seja uma herança da pregação da rainha de Sabá do tempo dela lá, naquela região, cujo palácio já foi descoberto também, tá, gente? Ou seja, é uma história real. A arqueologia confirma, né? Então, é lindo pensar nisso, né? Esse homem, esse alto funcionário, estava ali sedento pela palavra, queria conhecer mais de Deus. E Deus não o deixou sem respostas. Lê para nós, Simone, o verso 38, por favor. Então, mandou parar o carro. Ambos desceram a água. E Filipe batizou o Eunuco. Que coisa linda, né? Inclusive, um pouquinho antes, o próprio Eunuco diz, olha, tem água aqui, o que impede que eu seja batizado? Né? Ele pediu. E tem que ser assim mesmo, o batismo tem que ser uma coisa consciente, né? Ele pediu, tem água aqui, o que impede? Nada. Aí, de novo, ambos desceram a água e o Eunuco foi batizado. E aí Filipe desaparece, porque ele tinha uma outra missão, o Espírito Santo leva ele para outro lugar. Imagina a alegria desse homem de agora voltar para a Etiópia, convertido, batizado, e eu quero um dia no céu conhecer essa história mais detalhadamente. Imagina que trabalho que ele deve ter feito missionário por lá, né? Eu imagino isso também, o quanto ele deve ter pregado o evangelho lá para onde ele voltou, né? Para a casa dele. A ponto de, no futuro, haver tribos guardando o sábado, tendo uma fé judaica lá no meio da África. Interessante, né? Muito. Nós teremos muitas surpresas, muitas histórias lindas no céu de servos de Deus que foram enviados a outras nações, a outros povos. Coisas que não estão na Bíblia e não sabemos. A história do Eunuco só sabemos porque foi registrada ali, em Atos, por doutor Lucas, né? Mas se não fosse escrita, era mais uma que não conheceríamos. E um dia poderemos conhecer tantas outras histórias maravilhosas, né? Quem sabe até histórias de pessoas hoje aqui nesse grupo, ou pessoas que vão assistir a gravação depois, né? Pode ser a sua história também. Mas, enfim, o que vimos até agora prova que o batismo é pura imersão. Você percebeu? Jesus desceu as águas e saiu delas. O Eunuco desceu as águas com Filipe e saiu delas. Então, nós entendemos que o batismo é assim, até porque, como já vimos, ele representa o sepultamento, a morte para a velha vida e uma nova vida com Jesus dali para frente. Vamos avante. Simone, Marcos capítulo 16, verso 16, a pergunta é, segundo Jesus, quem será salvo para o reino de Deus? E, com base nesse texto, você também respondeu o seguinte, será que é correto batizar criancinhas, bebezinhos, como alguns praticam? Vamos ver. Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. E aí, Simone? Bebê, está correto? Não, né? Eu penso que não. Ele não tem como crer ainda, como aceitar Jesus como salvador. Ele ainda não tem a consciência para tomar essa decisão, né? Exatamente. Não tem discernimento suficiente para isso, né? Então, realmente, a Bíblia não autoriza o batismo de bebês, né? O que nós praticamos, seguindo o exemplo ali de José e Maria e outros mais, né? Pais, é fazer a apresentação e dedicação de bebês. Aí, sim, os pais levam o bebê à igreja e ali ele é dedicado ao Senhor para que, quando ele cresça, ele possa tomar suas decisões próprias, né? Já o batismo, não. O batismo, ele é uma decisão pessoal de alguém que tenha condições de crer, de compreender aquilo que ele está, o passo que ele está dando. Mas é interessante que esse texto diz assim, ó, vou repetir. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. O texto não diz. Quem, porém, não crer e não for batizado será condenado. Interessante, né? Por que que não é assim? Porque, pense, por exemplo, no bom e velho exemplo do ladrão da cruz. Ele não foi salvo por Jesus? Ele não está garantidamente salvo porque Jesus disse você estará comigo no meu reino, não é? Mas ele não foi batizado. E agora? Está perdido? Não. Ele não foi porque não teve condições de sê-lo. Com certeza, se aquele homem pudesse descer da cruz, convertido como estava, ele pediria o batismo. Ele iria para a igreja. Ele frequentaria a sinagoga, as reuniões dos cristãos. Ele seria um cristão. mas ele não teve tempo de fazer isso. Ele morreu na cruz. Então, veja que interessante. Ninguém vai ser condenado por não ser batizado. Vai ser condenado por rejeitar a salvação oferecida por Deus. Ou rejeitar conscientemente a salvação oferecida por Deus. Agora, se você crer, aceitou Jesus como seu salvador e tem condições de ser batizado e não faz isso, aí é complicadinho porque é mais ou menos assim. Querida, eu amo muito você, mas eu não quero me casar com você. Eu não quero compromisso. Opa, que amor é esse? Qual amor envolve compromisso? Então, dizer assim, eu amo Jesus de todo o meu coração. Eu aceito a sua palavra como a minha regra de fé e prática. Eu quero ser um cristão, mas eu não quero esse compromisso do batismo. Tem alguma coisa estranha aí. Porque a primeira coisa que a pessoa que aceita Jesus como salvador e compreende a vontade revelada de Deus pra ela é justamente pedir pra participar dessa cerimônia. Eu quero compromisso com Jesus. Eu quero, entre aspas, me casar com Jesus, que eu amo profundamente. Então, é isso, né? Quem crer e for batizado será salvo. Por quê? Teve condições de fazê-lo e expressou publicamente. Queridos, Jesus não teve vergonha de morrer por nós. Jesus não teve vergonha de dizer que nós somos seus filhos e até, muitas vezes, até a Bíblia compara com o irmão, né? Ele é o nosso irmão mais velho. Ele não tem vergonha da gente. Por que nós vamos ter vergonha dele? Por que nós vamos ter vergonha de expressar publicamente o nosso compromisso diante das pessoas de nossa aceitação de Jesus? Eu, particularmente, considero um motivo de grande orgulho, de grande satisfação. Eu tenho uma alegria muito grande de poder andar pelas ruas com a minha Bíblia nas mãos, com o adesivo aí da Novo Tempo, no carro, da casa publicadora, dizendo que eu sou um adventista cristão. Eu me sinto feliz com isso, sabe? Eu gosto quando as pessoas dizem assim, você é cristão? Tem algo diferente no seu olhar, nas suas palavras? Como isso traz satisfação pra gente? Por quê? Porque eu me sinto muito feliz em testemunhar do meu Deus, de que as pessoas saibam que eu sou o seguidor de Jesus. E o batismo é uma das formas mais maravilhosas de expressar isso, quando você pede pra ser sepultado nas águas nessa cerimônia tão bonita. Bom, agora, o que devemos fazer antes de ser batizados? Um passo essencial é Atos capítulo 2, verso 38. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém. Lembram Atos 2? É aquela pregação de Pedro lá no Pentecostes, né? Quando, naquela festa especial de Páscoa ali, né? Em Jerusalém. Na verdade, era Páscoa, né? Na Páscoa, em Jerusalém, estavam ali as pessoas reunidas e ele, então, prega, os discípulos traduzem para outros idiomas e aí aquela multidão se converte e pergunta o que temos que fazer agora? E Pedro responde, arrependam-se e creiam no Senhor Jesus para a remissão dos seus pecados, sejam batizados. Então, o primeiro passo para, ou seja, o passo que precede, que vem antes do batismo é arrependimento, obviamente. Como eu posso ser batizado para a remissão dos pecados dos quais eu não me arrependo? Então, é assim, Senhor, eu me arrependo da vida anterior que eu tive, me arrependo dos meus pecados, me arrependo de todos os erros que eu cometi e eu te peço perdão. Deus perdoa. Ele limpa. E aí você é batizado para iniciar uma nova vida. Você é chamado, na Bíblia, de nova criatura. Para Deus, você é uma nova criatura. Isso é maravilhoso, né? Agora, Romanos, capítulo 6, verso 4. Como devemos viver depois? Eu falei do antes, agora depois. Depois de ser batizados. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Novidade de vida. Ok. Leia também, Simone, por favor, Colossenses 3, 1 e 2. Gravem essa informação ali que nós lemos em Romanos. Andemos em novidade de vida, ou seja, vida nova. E Colossenses também nos diz alguma coisa parecida com isso. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Perceberam? Pensai... Ah, ok, pode falar. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Perceberam que a vida do cristão pós-batismo é totalmente diferente? Agora ele vive uma vida nova, novidade de vida. Ele procura pensar nas coisas do alto, não nas coisas profanas, mundanas. Os pensamentos agora serão diferentes, as palavras serão diferentes. A vida é outra. Então, não adianta você ser batizado, repito, para continuar vivendo a mesma vida de pecado. Não tem sentido nisso. É como querer se casar e viver a vida de solteiro ainda, casado. Então, a pessoa que é batizada, ela está assumindo o compromisso com Jesus de viver como Jesus viveu, de viver como um cristão verdadeiro. E ela vai, por isso mesmo, continuar sempre estudando a Bíblia, aprendendo mais e mais e pedindo a Deus forças para colocar em prática tudo o que ela vai aprendendo na Bíblia. Certo? Não esqueçam disso. Novidade de vida e pensando sempre nas coisas do alto, não nas que são aqui da Terra. Ok? E para encerrar, Atos capítulo 22, verso 16. Talvez, eu não sei, né, neste grupo aqui, como é que é a situação de cada um. Eu não sei se todos aqui já foram batizados ou se precisam passar por essa experiência maravilhosa. Se alguém quiser participar dessa experiência, a gente se coloca à disposição. Eu teria o maior prazer de realizar o batismo de vocês, né? Nem que eu tenha que viajar e ir para algum lugar aí a gente dá um jeito, mas para mim seria uma grande alegria, um privilégio poder batizar aqui meus aluninhos desse curso intensivo, né, de nove temas. Se você quer se preparar para um batismo futuro também, coloque isso no coração e peça a Deus que ele vá preparando o caminho para você. Mas não deixe que essa, que esse chamado de Deus, ele esfrie na sua mente e no seu coração. Eu não sei se alguém aqui nesse grupo precisa ser rebatizado, talvez por algum motivo tenha se afastado dos caminhos de Deus, não importa. O importante é o que vem depois, não o que passou. Rebatizar também é um ato de entrega, né? Houve pessoas na Bíblia, lá em Atos Apóstolos, que não compreendiam muito bem toda a mensagem que foi pregada para eles e aí eles disseram que tinham sido batizados, mas não compreendiam quem era o Espírito Santo e aí os discípulos os batizaram novamente porque tiveram uma compreensão mais profunda. Então talvez você aqui nesse grupo tenha já participado de um batismo por imersão, mas se você quiser renovar isso porque você compreendeu mais profundamente a vontade de Deus na palavra, você pode ser batizado. Você pode, de novo, mergulhar nas águas, ser imerso nas águas para uma vida nova, para uma nova realidade. E também não sei se eu estou falando agora aqui para alguém que está assistindo a gravação deste estudo aí nos canais, no Recames e no meu canal também. Se você não foi batizado, que tal pensar seriamente nisso? Em se preparar para esse momento especial e ter uma vida nova com Jesus? Fica aqui meu convite, fica aqui meu apelo que com certeza é o convite que Jesus faz para você também nessa noite. E agora, na Bíblia, vamos ver qual foi a pergunta mais importante que mudou profundamente a vida do apóstolo Paulo. Então, ele era Saulo ainda, né? Veja que interessante, ele mesmo passou por isso. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Gente, se Paulo, Saulo, que foi um perseguidor da igreja, que consentia que cristãos fossem presos e mortos. Esse homem pôde ter a vida transformada? Você também pode, eu também posso, né? E quando ele entendeu quem era Jesus e o que Jesus esperava dele, a pergunta que foi feita e que fez com que ele tomasse a decisão finalmente foi, Paulo, por que você demora? Não espere mais, levanta, recebe o batismo e lava seus pecados. e eu entendo que Deus pode estar fazendo essa mesma pergunta para você nesse momento, para nós aqui, aqui na nossa classe, no nosso grupo e vocês que estão assistindo e você que está assistindo agora essa gravação, você mesmo, para você que eu estou falando, pode ser que a pergunta seja para você também. Por que você demora? Por que você está esperando? O que se espera mais? Jesus vai voltar em breve e antes que ele venha temos que estar preparados e o preparo envolve também essa entrega total da vida para Jesus. Participar do batismo. Portanto, o convite que ele nos faz nesta noite é a seguinte, noite aqui para nós nesse estudo, né? Creio que existe apenas um tipo de batismo verdadeiro, o bíblico. E entendo que crer e não querer ser batizado é como amar e não querer se casar, não querer assumir um compromisso. Decido ser batizado por imersão, como Jesus foi, e pertencer à igreja remanescente da profecia ao povo que espera a volta de Jesus e é fiel aos mandamentos de Deus. Você aceita esse convite? Você tem coragem para dar esse passo como aquele eunuco deu? Como Paulo também deu? Como outros tantos têm dado esse passo? Como eu fiz também há 30 anos e nunca me arrependi dessa decisão? A escolha é sua. Eu espero que você tenha dito sim para Deus. E se você deseja realmente passar por esse momento tão especial, você pode me procurar nas minhas redes sociais, você pode procurar o grupo Ricames também lá no Telegram e dizer assim, olha, eu desejo ser batizado e nós vamos fazer o possível para que esse seu sonho, esse seu desejo seja realizado. Tá bem? Nós vamos orar agora por essa decisão que você tomou e os demais aqui que já são batizados como nós, como eu, a Simone, vamos aproveitar esse momento para renovar nossos votos com Deus, nossa consagração, a nossa dedicação ao Senhor e eu vou orar agora por essas pessoas, por vocês que estão conosco aqui, para você, amigo do futuro, que vai ver depois da gravação, porque o Espírito Santo ele é atemporal, ele vai tocar em seu coração também em qualquer momento que você assistir a este vídeo. Pode ser que eu nem esteja mais aqui, mas o vídeo estará e você vai ser tocado pelo Espírito Santo. Tá bem? Amém. Vamos orar? Querido Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, porque em Tua Palavra encontramos esperança, orientação, encontramos a verdade que liberta. Obrigado por esta série em que nós aprendemos tantas coisas importantes ou revisamos assuntos tão importantes para a nossa vida espiritual e em preparo para a volta de Jesus. Neste estudo, especificamente, entendemos que o batismo é importante para a remissão dos pecados e para uma nova vida. E nós pedimos ó Pai, que Teu Santo Espírito esteja trabalhando na vida das pessoas que vão assistir depois da gravação para que esse Teu Filho, essa Tua Filha sinta o desejo de ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que ele e ela possa decidir realmente viver uma nova vida com Jesus em preparação para a volta dele que será muito em breve. Nós oramos e Te agradecemos por tudo, Senhor. Em nome Dele, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. 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 Muito obrigada, Michelson. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário, alguma decisão? Aproveitem esses minutinhos. Boa noite, Lizete. Muito bom te ver. André, Daila, alguma pergunta, algum comentário? Não sou mesmo passando mesmo para agradecer, né? O tempo disponível do Michelson aí com o nosso antitreão aí, sempre disposto aí a estudar conosco a palavra. Eu acompanho muito o canal dele também, né? Outra leitura, Michelson também, né? Aquele tempo da pandemia foi excelente quando aí reuniram aí Eleazar, Adriano, Michelson, também. Então, foi muito bom. E agradeço também a Simone também por ter unido o pessoal nesse grupo também, criado o Grupo Ricames aí e não deixar morrer essa ideia, não. Continuar mesmo, né? Quando o Michelson continuar outros estudos, a Simone sempre postando para nós aí, isso aí vai fortalecer muito o nosso espiritual. Nós estamos vivendo num tempo que nós estamos precisando nos fortalecer mesmo. Porque o engano, igual a lição dessa semana já vem falando sobre os enganos de Satanás, né? E a lição falando sobre a imortalidade da alma de hoje. Então, nós já estudamos por isso, nós estamos vendo que Jesus está muito perto de voltar. Eu acredito que nós estamos vivendo já na unha, já da estátua, do período da estátua ali. Amém. Porque tanta coisa que nós vemos acontecendo, só não acredita para quem não acompanha mesmo as profecias, que está tudo esclarecido na palavra de Deus. E que Deus possa continuar usando mesmo, né? Cada um de nós mesmo, derramando a porção dobrada do Espírito Santo na vida, para nós pregarmos. Que é isso que nós podemos fazer, pregar a verdade. Porque quem convence mesmo é o Espírito Santo. E o Espírito Santo agir nesses corações aí. Eu pertenço à igreja Adventista de Patinha, Minigerá, e já sou batizado, né? Graças a Deus aí, trabalhando na obra. Nós temos um grupo de estudo também, trabalhamos na clínica, Clínica Reviver, eu e o meu grupo missionário, o Ricardo. Então, nós estamos lá todo sábado pregando a palavra e graças a Deus temos colhido alguns frutos. Outros começam a estudar, mas vem o inimigo e mas a sementinha está ali plantada. o importante é isso, é igual hoje aqui, né? Muitos que talvez não são batizados, mas a sementinha está aí plantada. Uma hora vai germinar. Amém. A palavra não volta vazia, disse Jesus, né? Amém. 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 Muito obrigada, André, por estar sempre com a gente aí, você sempre pontual, sempre nos estudos com a gente. Deus te abençoe, abençoe seus projetos e análises. Mais alguém? Alguma pergunta? Não havendo, vamos nos despedir, né, Michelson? Chegamos ao final, então, os nossos nove estudos foram uma bênção. Como o Michelson disse, a palavra não volta vazia, o Espírito Santo vai trabalhar no tempo oportuno, no coração de cada pessoa que assistir esse estudo depois, né? Eu agradeço vocês, agradeço aí o grupo Ricamos, todos vocês que assistirem depois e que vocês passem essa mensagem adiante também. Michelson, muito, muito bom e muito obrigada pela sua disposição, pelo seu tempo, que Deus continue abençoando você, seu ministério e sua família, tá bom? Amém. Obrigado, Simone. Obrigado a vocês todos. Deus abençoe todos vocês. Por nada. Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau.